Ora bem! Agora, vamos ali ao lado, porque hoje estou mortinho para me agarrar às armas! Tu vias a Guerra das Estrelas, meu amor. Adorava, adoro. Aliás, eu de X em X tempo tenho que voltar a ver a Guerra das Estrelas, porque eu sou doido por aquilo. Olha, mais doido do que eles não és de certeza absoluta, isso posso garantir-te. São os próprios dos doidos pela Guerra das Estrelas. Mas, mãe, ficas a saber que eles, além de serem doidos pela Guerra das Estrelas, são gente muito boa, que aproveita tudo isto que nós vamos ver para fazer bem a outros. São verdadeiros super-heróis. Queres ver? Vamos lá! Bora lá, até com eles! Uma salva de palmas! Para o Darth Vader! O Darth Vader está ali! Olha lá! Olha lá! É pá! O Judas Sofa! Tudo bem, Walter? Bem, obrigado. Ó, Walter, o que é isto antes de mais da Legião 501? Explica-me tudo. A Legião 501 é um clube de fãs de Star Wars, e que fãs? E que fãs? Mas com... Isto é um capacete de um Stormtrooper, Exatamente. É o que eu sei! E este aqui é quem? Este é um Imperial Gunner. O que é um Imperial Gunner? É um... É aquele que mexe... Não sei se lembras-te do filme de Star Wars. Lembro. Há um que está na Estrela da Morte. Que são estes. Que são estes, que mexe no botãozinho e que clica para destruir os planetas. Aqueles são os soldados de escândalo cá fora. Estes são os soldados imperiais. E aquele ali é o próprio do pai do Anakin Skywalker. É o Mestre Vader. É o... Exatamente. Coisa espetacular. Também tem asma, Mestre Vader? Não trouxe asma hoje. O que o Mestre vai estar sempre... Fala assim, é? É das alergias, é assim que eu ando agora. É com cada... É com cada lua estranha. Credo! Credo! Ó, Walter, antes de irmos para a parte também que vocês fazem este trabalho giríssimo de ajuda ao próximo e de solidariedade. Estes fatinhos que estão aqui... Isto é espetacular. Isto é coisinha para custar uma pipa de massa, não é? Sim. Em média... Esta fatiota aqui? Esta fatiota uns 2 mil euros. E pesa quanto? Uns 1.5 quilos. 1.5 quilos? Sim, 1 quilo e meio. Só! Sim. O capacete talvez mais um bocadinho mais com estas gramas. Ou, 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 ou Darfeira, já fazias uma dieta? Este blaster, esta arma que está aqui, esta pesa 2 quilos. Sim. Posso ver? Tu és mesmo. Estou aqui, estou aqui. É mesmo, rapaz. Olha para isto, pronto. Não pode ver, olha. Onde é que isto sai? Não sai, não sai. Não sai. É que isto podia ser daquelas armas que disparasse qualquer coisa. Esta é mesmo uma réplica. Agora vamos ao voluntariado, porque vocês, para além de terem esta coisa de nunca, pronto, que é um bocadinho complexo de Peter, pai, nunca quiseram crescer. E ainda bem. E ainda bem. Andou a brincar à Guerra das Estrelas? Acho ótimo. Acho maravilhoso. Mas para além disso, também fazem coisas muito bonitas, ações de solidariedade e de voluntariado. Podes-me falar sobre isto? Oh pá, estou a falar de coisas bonitas, estás aí ao estilo. É pá, não consigo, eu sinto-me um miúdo. Agarra-me aqui. Agarra-me aqui na arma. Oh, Walter, quando estou lá para outro... Vai lá brincar, Jota. Vai lá brincar. Não consigo. Vai brincar lá para fora, amor. Que espetáculo. Agora faça aí. Desculpa, desculpa. Desculpa, vai continuar. Nós, para além de sermos um clube de fãs, de Star Wars, em que somos o boneco e personificamos o personagem tal e qual como aparece nos filmes, fazemos isto como uma causa de voluntariado para ajudar a comunidade local. quer seja visita aos hospitais, quer seja concretização de sonhos de crianças, mais ligada à pediatria do que aos adultos. Pessoas que naturalmente já conhecem o universo Guerra das Estrelas. Porque se eu estivesse num hospital e me apareceste aqui o bar-treiber, não sei. Ai, valeu-me Deus. Vou te dizer uma coisa, se tivés com problemas de prisão de ventre, acaba-se logo. Sabes, ele não se pode sentar, pois não? Ele não se pode sentar. Quer dizer, poder pode. Porquê? que ele não se pode sentar? Não estou a perceber. Pensei que tinha aqui uma, sei lá, uma tala ou uma coisa qualquer. ele até se pode. Os torno de trupe é que os soldados empregados é que têm mais dificuldade. Ah, tenta lá, tenta lá, dar para a pedra, mas não caias para trás. Ah, também tem uma coquilha. Espetacular. Muito bem. E grande a bota, grande a bota. E isto parece os putões do elevador. Lá vai ele. Espetacular. Muito bem. Não, isso é para, conhece? É. Continua com o teu tipo puto. Tu estás fascinado, não é? Estou a peça humilde. E claro, é evidente que este fascínio que nós sentimos é também o fascínio que normalmente é que isto provoca. Sim, a magia e a mística que os personagens levam basicamente é levarmos a magia do universo Star Wars às crianças e sempre que há uma estreia ou uma antestreia nós vamos promover os filmes. Mas aqui neste caso, como os filmes agora só vêm em 2015, nós durante esses períodos em que não há os filmes fazemos trabalho comunitário, voluntariado, onde levamos a magia e o universo do Star Wars às crianças onde é preciso. E aproveitam e é uma ótima oportunidade para brincarem. Exatamente. Ó Val, tu deves saber é verdade que está para aí para estrear mais um filme? Sim, em 18 de dezembro de 2005 vem um... 2005? 2005. Ai, querido! Porque agora tínhamos que andar na máquina e o tempo para trás não dava jeito nenhum. 18 de dezembro de 2015 é bem na falta tanto, f***! Eu não sei se vai estar bem. Muito bem, olha, adorámos. Não gostaste já, Tito? Eu gostei muito. O JTT gostou muito. Acho que o JTT vai fazer parte deste grupo. Darth Vader, saca o bacalhau? Eu tenho que ir de... De quê? É pá, eu tenho que ir, sei lá, de Obi-Wan Kenobi. Consegues dizer o 760 em asma? Não, não consigo. Não consigo. Obi-Wan Kenobi é a dos heróis. Nós somos os maus que fazemos o bem. Os maus que fazemos o bem. É pá, mas eu podia ser... É lógico. A gente sabe. Mas eu estava a pensar, mas eu podia ser o bom que faz o mal de vez em quando. Ai, o bom que faz o mal. O bom que te dá uns tiros de vez em quando. Olha a minha pistola. Bem, obrigada, meus amigos. Obrigado. Beijinhos e parabéns pelo vosso trabalho. foi ótimo e giríssimo. Vamos embora, João Paulo Rodrigues. Uma salva de palmas para a Legião 501. Olha. Ai, peraí, eu queria só dar-vos aqui uns... Espera lá que temos aqui um presentinho. Uns presentinhos da Legião 501. Falamos da vossa página do Facebook? Não, não falaram. Então já agora falaram da tua página do Facebook. É para eu saber qual é também. Se puderem, a página do Facebook é facebook.com barra legião 501 ou então a página web www.legião501.com ou .pt. Muito obrigada. São os vilões que fazem o bem. Portanto, os vilões também praticam o bem. Uma salva de palmas para os Legião 501. Obrigada. Que cari namorado. Estamos quase a entregar um grande prémio. E nunca é demais falarmos contigo que és uma verdadeira super mulher. Minha linda. Olha para mim. Olha, é que o João Paulo está a brincar, percebe? Está a brincar ao Star Wars. Está distraído. Está distraído. Pois é, mas a verdade é que nós aqui não distraímos. E é verdade o que tu disseste, Rita, é que não tarda nada. Temos um prémio fantástico para entregar. Ainda não sabemos para onde é que vai. This is what I was saying. A verdade é que vai ser